Música Boa tarde amigos, bem-vindos ao canal. Em nome da Fraternidade Rosa Cruz, desejamos que as rosas floresçam em Vossa Cruz. E na Rosa também. Muito obrigado. Estamos caminhando para a nossa reunião de número 75, Astrologia Rosa Cruz. O tema de hoje é o corpo vital ou o corpo etérico. Que para a escola Rosa Cruz tem uma importância decisiva para o desenvolvimento espiritual. Max Seindel afirma várias vezes que todo desenvolvimento espiritual tem início, começa no corpo vital. Então esse é o tema da nossa reunião. Só para lembrar, corpo físico, corpo vital e etérico, ou etérico, corpo de desejos. Todos eles são concêntricos ao corpo físico. Então, aqui no interior do corpo etérico está o corpo físico e o corpo de desejos circunda o corpo físico e o etérico. A saúde de uma pessoa depende, em grande parte, do encaixe perfeito entre esses veículos. São veículos para a manifestação do espírito. E a mente, que ainda não é um veículo, é um elo de ligação, ela atua para que todos funcionem perfeitamente, se possível. A mente é o elo de ligação entre o plano espiritual, o reino da alma e o reino da matéria. Vejam a importância da mente. Então, nós temos essencialmente, basicamente, dois caminhos a seguir. O diabólico, que é o caminho da divisão, do antagonismo, da discórdia, e o simbólico, que é o caminho da síntese, da unificação. Quem ainda é fortemente atraído pela Terra, pela natureza inferior e animal, tende a viver as suas encarnações dentro de uma atmosfera diabólica, com muito conflito. Quem já pegou carona na gravitação celeste e busca esse movimento ascensional, a ascese, caminha para o reino do simbólico, portanto, da síntese. O corpo etérico, dentro da Escola Rosa Cruz, ele tem uma divisão de quatro graus de vibração. O mais denso é o éter químico, associado simbolicamente, vamos falar de símbolo, a pedra. O éter de vida, associado ao pão. Esses conceitos estão em todas as tradições espiritualistas. O éter luminoso, a água. E o éter refletor, que é o mais sutil de todos, é o vinho. Cada um desses éteres está também associado às quatro raízes da árvore do paraíso. As quatro raízes da árvore do paraíso, cada uma dessas raízes se alimenta num rio específico. Esses são os rios da vida, da árvore da vida. Então, uma raiz bebe do éter químico, outra do éter de vida e assim por diante. Quatro raízes, quatro éteres. E outras tradições, esse reino, esse mundo, essa região etérica do mundo físico, é simbolizada por um animal que fornece alimento. O animal que mais tradicionalmente fornece alimento conhecido é a vaca. Então, é esse animal com quatro uberes, com quatro tetas. Cada uma dessas tetas, cada uma desses uberes, representa também um éter, que alimenta, sustenta a vida. Vejam, vamos falar muito sobre a importância dos símbolos. Os símbolos, eles têm o poder de elevar a nossa consciência. A atração gravitacional celeste. Então, essa sequência, pedra, pão, água e vinho, é extremamente importante para meditarmos. Se a nossa vida está petrificada, se a nossa vida, como a Maria Gabriela, já se transformou em pão, já é dona de padaria, se nós estamos no mundo, no reino da água, ou já migramos para a celebração da ceia crística com o vinho, o pão e o vinho, mas principalmente o vinho, que é o símbolo justamente dessa fermentação interna, dessa elaboração das experiências, que atingem o esplendor na consciência, a plena consciência da vida. Isso é o vinho, que também é símbolo do sangue. O sangue é o veículo pelo qual o espírito se comunica com o corpo. Quando a gravitação terrestre domina a nossa existência, nós vivemos em função do pão e da pedra. A sobrevivência. Então, a sobrevivência, as demandas da sobrevivência, exaurem nossas energias, consomem o nosso tempo e o nosso espaço. Puxa, não tenho tempo para nada. Nossa, a semana já acabou. Nossa, já é Natal, nem senti o ano passar. Então, quem vive na pedra e no pão tem esse tipo de fala, esse tipo de argumentação. E a vida muitas vezes parece que é um sofrimento. Viver é um tormento, é quase que uma aflição. Eu estou lutando. Eu tenho que matar um leão todo dia. Essas frases que a gente sabe, né? Está ruim, mas está bom. A gravitação terrestre transforma o corpo em pedra, um ossário. Por isso, por exemplo, quem ainda ingere álcool, quem come carne, quem se alimenta mal, envelhece muito rápido e se não desencarnar rápido, é pior ainda, porque nos últimos anos de vida, às vezes nas últimas décadas, o corpo está imprestável. A pessoa passa os últimos anos da sua vida arrastando o corpo, sofrendo dores terríveis, tem limitação de movimento. E às vezes a limitação vai até para a mente. A pessoa esquece, não lembra nem de si mesma, nem das pessoas que amou a vida inteira. Horrível. Essa pessoa viveu o estilo pedra. Ela vive ainda na idade da pedra. E é isso. O corpo vai se cadaverizando, se transforma num ossário. A gravitação celeste eleva a alma para celebrar a Eucaristia. Eu, perfeito, harmônico, sublime, caritas, amor, bondade. O perfeito amor, a perfeita bondade. A principal celebração na missa cristã é a Eucaristia. Corpo-alma. O que é o corpo-alma, afinal de contas? O corpo-alma é formado dos dois éderes superiores, água e vinho. Quando Cristo foi ferido na cruz com aquela lança de lantimos, desculpa, longuíneos, lantimos é um outro que feriu também. O que que saiu do flanco de Cristo? Sangue e? Água. Saiu água e sangue. que é uma representação de que a natureza do corpo de Jesus já era uma natureza sublime, elevadíssima, totalmente voltada para a gravitação celeste. Por isso que ele insistia que as suas obras eram realizadas pelo Pai que o enviou. O corpo-alma é a separação dos dois éderes superiores dos éderes inferiores. É a água e o vinho separadas do pão e da pedra. é a sutilização. Água, as emoções puríssimas, o amor, esse estado puríssimo de ligação com os seres humanos. Você está num oceano onde você vive a unidade no amor e o vinho, o símbolo do sangue, também símbolo do amor. Então, esse é o reino das bem-aventuranças, quando nós aprendemos a alimentar os dois éderes superiores do corpo etérico e vamos formando, então, o corpo-alma. Bem-aventurados os convidados para a ceia do Senhor com pão e vinho. sublimados no seu mais alto grau de espiritualidade. Então, o éter refletor e o éter luminoso compõem o chamado corpo-alma dentro da Escola Rosa Cruz. O corpo-alma é a veste luminosa, é o manto dourado que dissipa as trevas. O corpo é o tabernáculo no deserto, porque nós peregrinamos no deserto. A entrada nesse templo é através de peixes, o espírito, e vai subindo. Passa pelo altar de sacrifícios, o lavabo da consagração, até entrar no vestíbulo do serviço. O vestíbulo do serviço, ele tem o candelabro dos sete braços, de um lado, os pães da proposição do outro, e o altar de incenso no centro. Depois que você penetra nesse primeiro recinto do tabernáculo, o vestíbulo do serviço, você, depois de muito treino, muita repetição, muita prática de desenvolvimento desse dourado manto nupcial, você pode atravessar o segundo véu e conversar com os dois querubins que estão aqui no cérebro que guardam a Arca da Aliança. Esses dois querubins são Urano e Netuno, que guardam as duas glândulas superiores do cérebro, a glândula pineal e a glândula pituitária. A Arca da Aliança, a Aliança, é a ponte que se estabelece entre essas duas glândulas que abre a visão espiritual, o terceiro olho. Então, esse caminhar pelo tabernáculo é o que vai desenvolvendo o corpo-alma e ele é desenvolvido no primeiro ambiente da entrada do templo, depois que você ultrapassa o primeiro véu, chamado, então, esse local de lugar santo ou vestíbulo do serviço. É onde você aprende a servir de forma amorosa e desinteressada. Só depois de muita prática de serviço, você torna esse corpo-alma, esses éteres superiores, profundamente irradiantes e iluminados. Aí você é convidado a penetrar no segundo véu, que é uma sala completamente escura. Então, você só pode entrar nessa sala completamente escura se você tiver luz dentro de você. senão você não vai aproveitar a experiência. Essa luz emana da sua própria alma, o corpo-alma. Tem um livro da Escola Rosa Cruz, escrito por Max Heidel, que é maravilhoso, que explica com detalhes o significado, os símbolos do tabernáculo no deserto. Então, dotado de asas de mercúrio para os voos da alma. Através desse corpo-alma, eu praticamente elimino os entraves do espaço e do tempo. Estar em algum lugar, em algum momento, é instantâneo. Por isso que eu me torno um servidor do universo, um auxiliar invisível. Eu posso me direcionar e me locomover aonde mais se fizer necessário para prestar o serviço ali requisitado. Eu faço isso através do corpo-alma desenvolvido. Maria Gabriela, fala o que é esse corpo-alma e a importância dele durante a noite no serviço de cura proposto pela Escola Rosa Cruz, já que você está habituada a viajar de noite e curar toda a humanidade. Como é que você faz isso? Essa é a ambição de todo estudante Rosa Cruz. Se tornar um auxiliar invisível e poder ser verdadeiramente útil nessa lavoura do Senhor. Porque o Cristo Jesus deixou-nos os seguintes mandamentos. curar o enfermo e pregar o evangelho. E nós entendemos que essa tarefa é de todos nós, seres humanos. E dentro da Fraternidade Rosa Cruz nós criamos instrumentos para que essa ajuda seja mais eficaz. Então, o corpo-alma, o soma psíquico, que o Paulo já falou nas suas cartas, ele é esse veículo que o Oswaldo falou, tecido através, por meio de uma vida pura, de uma vida pura e pelo serviço amoroso e desinteressado. Então, por mais que é feito desses dois éteres superiores, e esses éteres superiores são os éteres da consciência, da memória, da inteligência, ele não é conquistado se você ficar lendo as enciclopédias e todos os livros santos e sagrados. ele é constituído quando você coloca o pé no caminho. Então, ele exige a ação, senão, não funciona. E o que acontece? Dentro da Fraternidade Rosa Cruz, o serviço de cura, ele é organizado pelos irmãos maiores, a fim de que tenham em cada centro doze ascendentes, porque os pacientes são colocados respeitando esses ascendentes. Então, cada curador precisa ter os seus pacientes com uma certa sintonia astrológica para que a cura seja efetuada. Então, aquele auxiliar invisível, ainda inconsciente, aquele probacionista, como a maioria de nós, que faz esse voo noturno mais inconsciente, ele é chamado nos lugares onde há mais sofrimento e auxilia um irmão maior, um irmão leigo na cura. Muitas vezes, sugestionando aquele corpo dormindo, atitudes e ações que esse ser doente precisa se atentar durante o dia. Então, muitas vezes, a lição desse estudante é somente aconselhar, porque nós sabemos que todas as doenças, se eu falar besteira, os doutores me corrijam, são psicossomáticas. Então, nós temos esse pé errado e que nos adoece. Então, esse auxiliar invisível vai até o leito desse enfermo e conduz palavras doces e amorosas. enquanto aquele auxiliar invisível mais sênior, ele vai atuar no corpo vital. Inclusive, né, Maria Gabriela, há relatos não raros de que quando o seu corpo vital está bem desenvolvido, você é capaz de materializar mãos físicas para atuar no corpo físico do paciente. Exatamente. Então, a primeira atitude é trabalhar no corpo vital, ou seja, por meio das glândulas e para tirar os miasmas, ou seja, são secreções causadas inclusive por elementais que causam a paralisia do corpo vital. Porque nós sabemos que o corpo vital, eles são como avenidas de forças que circulam o corpo todo e quando há uma enfermidade, essas avenidas ficam congestionadas. é como se a gente estivesse olhando o Waze ali e estivesse vermelhinho. Então, não passa a energia sadia, saudável. E os auxiliares invisíveis mais sênior ainda, um irmão maior, um irmão leigo, é capaz realmente de materializar a mão ou até instrumentos ali para fazer a ação no corpo físico. Então, você vê que esse conhecimento ele é extremamente sagrado e se vocês verificarem, eles estão presentes em várias tradições, não é só na Fraternidade Rosa Cruz, só que o Max Heindel ele sistematizou esse conhecimento e tornou acessível. Só não faz esse caminho quem não quer, porque o Cristo veio até nós para realmente abrir esse caminho de iniciação. esse caminho de iniciação, como Oswaldo bem disse, é a clarividência, é uma clara visão de todos os corpos. Futuramente, nós poderemos ver os nossos irmãos naqueles corpos verdadeiros, como o próprio Cristo via quando ele dizia seus pecados estão perdoados, é porque ele via a cadeia de veículos que existia naquele ser humano ali na sua frente e as dívidas que ele foi acumulando ao longo das suas encarnações. Então, o corpo-alma realmente é o nosso veículo, é como nós podemos nos locomover. Aqui no corpo físico a gente tem as nossas pernas e nós temos os nossos músculos e todo o nosso sistema voluntário e involuntário que mantém esse corpo, mas no mundo espiritual nós precisamos de corpo-alma. Obrigado, Maria Gabriel. Hábitos. Casa 6 do tema astrológico. Os hábitos, claro, os hábitos saudáveis são o primeiro passo para o desenvolvimento do corpo-alma. E a casa 6 é o hábito que leva à perfeição e tem a ver com o éter químico, que é o éter mais denso, vamos chamar assim, da região etérica do mundo físico. como que o aspirante Rosa Cruz deve trabalhar sobre o éter químico? Ser de perfeitos é isso, buscar a perfeição em tudo o que eu faço. A partir do momento que eu busco a perfeição sinceramente em tudo o que eu faço, eu vou naturalmente eliminando os erros, os desvios, as perturbações. eu vou me tornando como meu pai. Ser de perfeitos como o vosso pai nos céus é perfeito. Eu sou filho dele. Eu posso ser perfeito como ele. Devo ser perfeito como ele. Ou seja, temos que ser perseverantes. Perseverantes no cuidado e aprimoramento da saúde integral. Corpo, alma, espírito. Então, não é só a saúde do corpo, boa alimentação, higiene, não. Como falou a Maria Gabriela, tem a questão psicossomática. O que está na psique, na alma, desce para o corpo, cristaliza no corpo. Eu tenho que cuidar das minhas emoções, dos meus pensamentos, senão o corpo padece. Nós temos dois irmãos médicos que fizeram estágio na antroposofia e fizeram, vamos chamar assim, uma especialização em medicina antroposófica. E na medicina antroposófica existem os cuidados integrativos, que procuram justamente sintonizar espiritual e corpo. Eu queria convidar os dois amigos médicos para um bate-papo aqui na frente. Por favor, ficam de cada lado, sorrim, fiquem bem simpáticos. Então, vou fazer umas perguntas e vocês vão responder. Quando eu vou trabalhar essa medicina, esse cuidado integrativo, qual seria o primeiro passo? O que vocês recomendariam? Olha, nós fizemos a formação em medicina antroposófica, que tem a ver com a medicina integrativa. O Rudolf Steiner, que é pai da medicina antroposófica, da antroposofia, ele tinha uma frase que vem ao encontro do que a Gabi explicou e do que está colocado aqui sobre corpo, alma e espírito, que é assim, as doenças vêm todas, sem exceção, todas, da alma. O corpo só somatiza. Então, a medicina integrativa, ela vem justamente para trazer consciência para a medicina convencional da necessidade dessa integralidade, corpo, alma e espírito. Na verdade, a medicina convencional, a gente deve muito a ela, principalmente para resolver emergências, as intervenções cirúrgicas, faz parte, ela tem evoluído muito nesses quesitos e tem salvado muitas vidas. Mas, quando se trata de doenças crônicas, a gente vê que, na verdade, o foco é mais alívio dos sintomas e uma procrastinação no cuidado dessas doenças. Ela alivia, mas não cura. Por quê? Porque, para curar de verdade uma doença crônica, precisa atuar nesse nível, corpo, alma e espírito. E aí, Ricardo, o que você pode acrescentar, agregar, dentro da sua experiência com a antroposofia, que seria relevante para entendermos melhor o que é esse encaixe entre essas três modalidades, esses três níveis? Sim, sim. Primeiro, é importante lembrar que o Rudolf Steiner não era médico, mas havia um setor médico dentro do pensamento antroposófico que foi principalmente desenvolvido por uma médica chamada Ita Wegman. Então, é dentro da relação dela com Steiner e de perguntas que ela encaminhava a ele que toda essa composição, esse entendimento foi sendo composto. Isso está bem resumido no livro Fundamentos para uma Arte de Curar. É um livro fininho da antroposofia. É dela. Você pode repetir o nome? Fundamentos para uma Arte Ampliada de Cura. Autora? Ita Wegman. Ita Wegman. Wegman. Isso. Exato. Isso. Vale a pena. Então, o pensamento da medicina ampliada pela antroposofia é muito interessante na medida em que além da anamnese que a medicina propõe na investigação do paciente e nas causas da doença, que em absoluto é negado por essa linha de pensamento, acrescenta-se um outro manto. Ou seja, além do corpo físico, a anamnese pode ser dirigida dentro de uma perspectiva anímica, investigando a alma, e dentro de uma perspectiva espiritual. por quê? Porque dentro do pensamento antroposófico, espírito, alma e corpo compõem a anatomia completa do ser humano, que é composto, portanto, por uma anatomia física e uma anatomia suprafísica. Essa anatomia suprafísica também, curiosamente, se relaciona de uma forma muito alinhada com o pensamento da filosofia Rosa Cruz. Porque Steiner mostra em seus estudos a existência de um tríplice espírito, de uma tríplice alma e de uma relação com esse tríplice corpo. Independente de, eventualmente, um termo ou outro utilizar um nome, uma nomenclatura diferente, mas o pensamento é similar. E baseado nisso e também no entendimento dos temperamentos, que dentro da antroposofia é fundamental e nas medicinas convencionais praticadas no passado também, nós qualificamos essa pessoa dentro de uma quadruplicidade, uma quadruplicidade que está relacionada a esses quatro elementos que a gente encontra na astrologia. O fogo, que qualifica um temperamento colérico, o ar, que qualifica um temperamento sanguíneo, a terra, que qualifica um temperamento melancólico e a água, que qualifica um temperamento fleumático. Isso determina um perfil do paciente e cada paciente, independente de uma mesma patologia, pede uma qualidade de interação completamente diferente na medida em que ele interage com o mundo de uma forma diferente. E baseado no entendimento dessa prevalência de um certo temperamento, depois se passa a uma anamnese, um entendimento a partir daquilo que a gente chama de uma triplicidade. Assim como na astrologia a gente tem a cardinalidade, o princípio fixo e o princípio mutável, no pensamento da medicina ampliada pela antroposofia, essa cardinalidade também se mostra de algum modo na triplicidade do pensar, do sentir e do querer. A gente pode olhar para o querer como uma expressão cardinal, do sentir como uma expressão fixa e do pensar como uma expressão mutável e fazer correlações dentro de uma tela astrológica para que a gente tenha uma anamnese agora não só com base em argumentos dentro de uma propedeutica normal da medicina, mas agora também uma propedeutica simbólica que também pode qualificar a forma como essa pessoa se alinha à vida dela. Baseado nessa propedeutica, agora a gente pode fazer um estudo mais aprofundado do ponto de vista biográfico. Porque se eu faço um diagnóstico que qualifica um determinado comportamento, eu vou ver como que esse ser está escolhendo esculpir o seu tempo. Como que essa escultura está acontecendo. E eventualmente a gente descobre que a despeito de um temperamento, de uma triplicidade, de uma quadruplicidade do predomínio de alguns elementos, a forma como ele expressa essa pintura na vida, essa escultura na vida, é completamente inadequada com o seu próprio ser. E esse pensamento ampliado pela antroposofia vai justamente conduzir esse ser a um realinhamento biográfico. E claro, também há medicações também baseadas nos planetas, nos metais correspondentes aos planetas, conforme simbologia e pensamento clássico na literatura. E baseado nisso e nessas experiências com essas substâncias que têm uma relação muito próxima com a elaboração homeopática, existe um acompanhamento e ver como que essa pessoa se realinha. Então, conjuntamente com o tratamento convencional, esse realinhamento do ser com a sua biografia compõe a base de um tratamento antroposófico. Ou seja, resumindo, o tratamento antroposófico visa alinhar biologia, corpo físico, com biografia, corpos suprafísicos. A biologia é o órgão físico, é a caneta que escreve. A biografia é a tinta que se manifesta naquilo que é escrito. Se essa tinta está fraca, quer dizer, a pessoa se enamorou da matéria e se esqueceu daquilo que seria essencial, que seria a tinta do espírito para que a matéria se colora da melhor forma possível. Simbolicamente, resumidamente. Legal. Cris, a sua especialidade é dermatologia, confere? Sim. Principalmente a pele e vamos colocar principalmente o rosto, onde as pessoas têm mais preocupações com a pele, a beleza, Vênus. Em que medida quando você atende um paciente e examina a pele dela, essa biografia da pessoa fica clarificada para você e muitas vezes você levanta o tema natal dessa pessoa, em que medida isso confere com o que a pele está dizendo e a relação dessa pessoa com o mundo e com ela mesmo que é Vênus. Fala um pouco sobre a pele, a beleza e a biografia da pessoa. Hoje em dia eu não consigo mais olhar a pele pura e simplesmente com aspecto externo. A visão ampliada pela antroposofia e principalmente a filosofia Rosa Cruz que vem muito ao encontro de tudo que foi visto, o que foi dito pelo Ricardo, o Max Heine até tem um livro chamado Princípios Ocultos de Saúde e Cura que explica de uma outra maneira tudo o que o Steiner também colocou. Então, a pele vai refletir toda essa integralidade que a pessoa está expressando e Vênus que é o regente da pele juntamente com Saturno vão se mostrar em como que a pessoa está regendo a vida dela a biografia dela aparece tudo na pele então a pele eu não consigo mais hoje em dia olhar só ela os aspectos dela porque a pele ela tem um envelhecimento extrínseco que é o que é causado pelos fatores ambientais fumo, alimentação, sol mas tem um envelhecimento intrínseco que faz parte a pessoa vai perdendo colágeno ele vai se degenerando vai diminuindo a produção de colágeno a gordura vai se remodelando então faz parte então não é esse o meu foco o meu foco é o que está vindo de dentro e se expressando através da pele e através do poder anímico da pessoa então pegando as palavras do Ricardo a pele sendo a escrita a manifestação ela dá muitas indicações de como está a tinta com certeza né porque a gente não vai ver só a pele a gente vai ver o brilho que essa pele está tendo que vem da alma legal então na medicina ou nos cuidados integrativos se possível levar todos os detalhes em conta tanto os visíveis quanto os invisíveis legal exatamente muito obrigado nós é que agradecemos signos de água os signos de água emotivos sensíveis câncer escorpião e peixes estão relacionados com o éter o éter de vida o pão para desenvolver o éter de vida portanto nós temos que levar o padrão vibratório das nossas emoções e para isso nada melhor do que a religiosidade e a devoção o lado devocional para ser uma pessoa religiosa e devota há necessidade de disciplina sim há necessidade de ritualizar as suas orações de ter um espaço de ter um espaço próprio como um oratório para realizar essas orações criar momentos onde a sua concentração espiritual é totalmente devotada devoção a Deus e aos mundos superiores e nós desenvolvemos o primeiro estado de alma a alma emocional no éter químico não há desenvolvimento anímico ali o que impera são apenas os hábitos a persistência a perseverança a alma emocional é cultivada através da gratidão e da compaixão juntamente com a religiosidade e a devoção isso vai criando condições para um movimento ascensional eu vou abandonando a gravitação terrestre e vou me conectando com a gravitação celeste os signos de fogo vão atuar sobre o éter luminoso os signos de fogo como vocês sabem Ares Leão e Sagitário eles atuam sobre então o terceiro éter que já compõem o corpo-almo o éter luminoso o éter luminoso está associado a alma consciente por que a alma consciente? porque através do éter luminoso eu aprendo a sentir eu aprendo a observar a perceber e aprimorar minha acuidade sensorial o tato a visão a audição então por exemplo a arte a música é fundamental ouvir uma orquestra e discernir os instrumentos que estão tocando quem tem ouvido o absoluto consegue até discernir as notas que estão sendo entoadas como Cristo disse eu desenvolvo esse éter maravilhoso criando olhos de ver porque eu tenho olhos mas sou cego e ouvidos de ouvir porque eu tenho ouvidos físicos mas continuo surdo então eu tenho que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir lembrando do cinema né a sexta arte hoje em dia que é muito importante cinema que a gente sempre recomenda cinema é fundamental para desenvolver o éter luminoso assistir uma película e extrair tudo que ela pode te oferecer de imagem trilha sonora interpretação dos atores roteiro tudo signos de ar os signos de ar como vocês bem sabem gêmeos libra e aquário gêmeos libra e aquário estão relacionados com o éter mais elevado o éter refletor o éter refletor como é que eu desenvolvo que está associado ao terceiro tipo de alma a alma intelectual então alma emocional alma consciente alma intelectual a alma intelectual ela permite o discernimento de valores e categorias interpretações ela ajuda a desconfundir a não promiscuir não embaralhar a maior parte das pessoas tem a mente embaralhada mistura um assunto com o outro começa a falar de uma coisa aí vai emenda um monte de assunto conta detalhe que não interessa as pessoas são loucas e você descobre que elas são loucas quando elas abrem a boca infelizmente o ser humano tem esse hábito terrível de abrir a boca linguagens representações abstrações e memória importantíssima a memória a memória é fundamental para eu saber realmente quem eu sou para eu ter uma história o que que é na antroposofia que você falou a biografia a biografia a biografia que eu formo a partir do meu moverse que tem o nome de anamnese também isso é uma anamnese espiritual estudar a biografia da pessoa olha aí eu preciso ter noção da minha biografia a autobiografia então eu vou desenvolvendo um pensamento sóbrio a maior parte do ser humano tem o pensamento bêbado embriagado pensa qualquer coisa de forma turbulenta um horror é impossível hoje em dia como nós dissemos com Netuno e Saturno em peixes conversar com os nossos irmãos humanos que estão ficando desumanos pensamento sóbrio claro e coerente olha que dificuldade quem é que pensa hoje de forma coerente imagens mentais nítidas e precisas não é aquela mescla indecernível horrível uma loucura então os éteres purificados geram o poder anímico que é super importante para ser um auxiliar invisível há uma sincronia entre corpo alma e espírito eles trabalham como engrenagens perfeitas encaixadas esse diagrama criado por Max Heidel é fabuloso o tríplice espírito espírito humano espírito de vida espírito divina que estão relacionados com os corpos que nós possuímos corpo denso espírito divino corpo vital espírito de vida corpo de desejos espírito humano e nesses corpos nós extraímos a quinta essência que é a tríplice alma alma emocional alma intelectual alma consciente uma alma especificamente para cada éter como nós vimos é importante começar a meditar sobre esses conceitos além de memorizá-los alguma pergunta ainda bem porque eu não responderia agradecemos então e nos reencontramos na próxima reunião e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz obrigada se você gostou do nosso vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com os amigos que as rosas floresçam em vossa cruz na vossa também obrigado 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 obrigado